E olha, uma feira em Presidente Prudente traz as tendências e inovações das festas de formatura e também de casamento. Pessoal, é um setor que ainda passa muito longe da crise e movimenta por ano mais de 16 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? O Espaço no IBC reúne mais de 260 expositores. Ah, o sonho do casamento. Esse evento em Presidente Prudente é o paraíso pra quem tá pensando em trocar alianças. Uma feira dedicada a aguçar a vontade, principalmente das mulheres. Lindo, que encantada. Eu não tinha noção da grandiosidade desse evento. É a minha primeira oportunidade aqui e dá vontade de casar, com certeza. Os 260 expositores levam aos pretendentes ao altar uma infinidade de opções. A começar por essa parte, o que seria de um casamento sem um bom convite? A primeira coisa da festa é o convite, é o cartão de apresentação da festa, né? O pessoal tem procurado muito o tradicional, né? O convite com relevo, com detalhes, assim, tradicional mesmo, né? Passeando pelos estandes a perder de vista, é possível encontrar de vestidos, acessórios, a decoração. Festa que é festa, pede um ambiente assim de encher os olhos. Dependendo dos salões, temos que fazer a transformação do salão, cortinado, rebaixamento de teto. Então, cada vez mais a noiva vem procurando um diferencial. Isso que a gente tenta oferecer pro cliente, né? Casamento é sinônimo de emoção. E claro, não pode faltar música. O Silas tá aí pra isso. Ele é maestro. Música é essencial, tanto na cerimônia quanto na festa. E hoje existe uma variedade muito grande, né? Não só da formação, da estrutura musical, mas também de repertório, que se usa muito na celebração e na festa também. E a festa fica completa com o desfile das noivas. Os vestidos são a grande vedete da noite, a parte mais esperada do evento. Os modelos, segundo os organizadores, são as tendências do ano. Este, em especial, uma pequena bagatela de 35 mil reais. Lindíssimo lançamento. E uma das expositoras tem essa marca, domina essa marca e exclusividade dessa marca nessa noite. O segmento casamenteiro movimenta, segundo a Associação Brasileira de Eventos, mais de 16 bilhões de reais por ano. Tá aí o motivo dessa quantidade de opções num único lugar. Na realidade, o que nós queremos é que elas descubram que sonhar não é impossível. E numa feira como essa, onde você reúne mais de 260 expositores dispostos a realizar o seu sonho, não tem como não ficar perfeito. A Flávia e o Juan foram à feira definir os últimos detalhes do casamento marcado para outubro. Com tanta variedade para escolher a festa, pelo jeito, vai ter mais do que já estava planejado. A gente veio buscar as inspirações que estavam faltando. E aí, chegamos, como querendo aumentar ainda mais o que a gente estava planejando. Realmente a mulher escolhe, o homem só faz o cheque. Só assina no final. Só assina no final.